Música Muito bom dia, meu amado e minha amada, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e vamos hoje clamar com o nosso coração para Deus e pedir que Ele transborde todas as suas bênçãos sobre nós. O poder de uma oração é muito forte, amada, por isso não saia de casa sem antes dobrar os seus joelhos ao chão e entregar o seu dia para Deus, pois o nosso Pai é quem toma conta de nós e protege todos os nossos passos. Nada pode garantir mais o seu sucesso e felicidade do que obedecer a palavra do Senhor. E nada é mais valioso do que ter a presença de Deus ao seu lado. Então una-se a mim nessa nossa corrente forte de oração para que as infinitas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre as nossas vidas. Deixe nos comentários o seu nome e os seus pedidos de oração que nós vamos entregar para Deus e orar por eles. E nos ajude a abençoar mais pessoas curtindo e compartilhando essa mensagem. E vamos declarar e profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, toma conta de mim e da minha família e derrama as tuas bênçãos sobre nós. Em nome de Jesus, repita com toda a sua fé e entregue para Deus. Senhor, toma conta de mim e da minha família e derrama as tuas bênçãos sobre nós. Em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 12 de abril de 2022 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por tudo que tem feito por nós. Somos gratos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu carinho e por todo o cuidado com que tem conduzido as nossas vidas. Obrigada, Pai querido, pela paciência com que nos ensina, pela chance de recomeçar que nos concede todo dia. Pedimos perdão a ti, Pai querido, pelas nossas fraquezas. Pelos nossos defeitos e pecados e por todas as vezes que negamos a tua cruz. Entregamos a ti, meu Deus, a nossa vida e a vida de toda a nossa família. E te oferecemos o nosso louvor e a nossa adoração. Fortaleça-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo. E nos abençoa com o teu imenso amor, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos que tome o controle total das nossas vidas. Segura na nossa mão, Pai querido, e caminha conosco neste dia. Pois queremos que nos mostre o que devemos fazer e a direção que precisamos seguir. Ensina-nos com as tuas palavras, meu Pai, e nos traga a sabedoria que tanto necessitamos. Guie os nossos passos, meu Deus, e ilumina os nossos caminhos. Apaga todos os erros do passado e nos capacita a seguir adiante. Leve embora toda a depressão e ansiedade da alma. E nos fortalece com o teu poder. Coloca a tua provisão na nossa mesa. E abra todas as portas para o nosso sucesso profissional e financeiro. Concede um emprego de carteira assinada. Aumenta nossa renda. E traga ajuda para sustentar a nossa família. E pagar todas as contas em dia. Derrama as tuas infinitas bênçãos de prosperidade sobre nós. E nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmos 116, versículos 1 e 2. E diz assim. Amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto o invocarei enquanto viver. Pai amado, em nome de Jesus, nós te amamos, meu Deus. Porque o Senhor ouviu o nosso clamor e nos tirou de todas as tribulações. Por isso, nós te rendemos toda a nossa adoração. E buscamos a tua presença todos os dias. Livra-nos de todo o mal, Senhor. E nos afasta dos inimigos ao nosso redor. Tira-nos da tempestade. Cura as nossas enfermidades. E sara toda a dor. Levanta-nos do chão, Pai querido. Fortalece as nossas estruturas. E nos ensina a seguir as suas leis. Desfaz com toda a obra de feitiço e de maldição. Elimina com toda a ansiedade. E nos ajuda a equilibrar as nossas emoções. Abençoa a nossa casa. Abençoa a nossa família. Abençoa os nossos filhos. E abençoa todos os nossos sonhos e projetos. Ilumina os nossos passos, meu Deus. E nos mostra o caminho a seguir. Segura na nossa mão, Pai querido. E derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e das mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto o que conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por estar conosco em todas as lutas e provações. Aumenta a nossa fé em ti, Senhor, e nos ajude a confiar nas tuas promessas para nós. Ensina-nos, Pai querido, a andar pela fé e não pelo que vemos. Cria dentro de nós o coração puro, meu Deus. Moldo o nosso interior com o espírito reto e sempre disposto a te agradar. Livra-nos de todos os inimigos que se levantam contra nós e acaba de uma vez por todas com toda a obra do maligno da nossa vida. que as tuas misericórdias se renovem, meu Pai e que os nossos passos sejam iluminados por ti para nos preparar para vencer todas as batalhas que virão. Que neste dia a tua presença nos acompanhe em todos os nossos caminhos e que a tua graça esteja sobre nós. É isso que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. Amém.